Olá amigos do YouTube, aqui é José Luiz da Tutoriais SSI, na aula de hoje eu vou ensinar para vocês aí como fazer a desinstalação do Baidu, olha aí já tem até uma mensagem dele aqui muita gente tem dificuldade com esse antivírus apesar dele ser gratuito ele às vezes causa alguns problemas aí então vamos lá então para quem não reconhece pelo ícone é esse desenho aqui ele fica aqui no cantinho escondido então vamos desinstalá-lo, bom primeira coisa painel de controle menu iniciar né painel de controle se você não tiver vendo o seu painel de controle assim igual o meu é só vir aqui e alterar ou ícones pequenos ou com ícones grandes possivelmente o seu vai estar assim ó categorias aí é só vir aqui escolher aí você vai entrar em programas e recursos nós vamos ter aqui o baidu antes de desinstalar o baidu eu vou vir aqui o segredo tá nisso aqui ó você tem que vir aqui botão direito nele sair sair ok se você não sair aqui ele não vai desinstalar aqui então vamos lá botão botão direito desinstalar desinstalar baidu parar proteção tá sendo desinstalado muita gente aí vai lá desinstala e de repente ele volta sozinho aqui ó concluído a desinstalação sumiu aqui da minha lista não tá mais aqui no canto então vocês viram aí que é bem simples de remover ele muita gente tem dificuldade ah numa próxima aula eu vou ensinar para vocês como instalar um antivírus então fiquem atentos aí qualquer dúvida deixa uma pergunta aí logo abaixo se você gostou curte aí a videoaula e também se inscreva no nosso canal curte as nossas videoaulas beleza pessoal isso aí valeu brigadão e aí e aí e aí e aí